Bom dia, oitavo ano. Nós vamos estudar nesse momento filosofia, ok? Vocês já estão com um livro na mão aí de filosofia? Já? Então tá bom. Olha só. Nós vamos lá para o capítulo 11 do livro de vocês, de filosofia, ok? Olha só. Prestem atenção. O capítulo 11 de vocês está na página 59, tá? Então todo mundo na página 59, um lápis na mão, né? Uma caneta aí para a gente estar marcando aí a página, ok? Tudo junto e misturado. Mundialização e crise. É o título do capítulo 11 aí de vocês, de filosofia, ok? E vem duas perguntas aqui no começo, olha só. Você costuma lanchar em restaurantes fast food? É uma pergunta, né? Sabe em qual país foi fabricado o tênis importado que você viu no shopping center? Ou alguma peça de roupa? Ou até mesmo um celular? De onde vem os produtos vendidos nas lojas de 1,99? Eu nem sei se ainda existem essas lojas de 1,99, né? Mas há uns anos atrás tinha essas lojas, até ia, ia nessas lojas de 1,99 para comprar coisas assim para a cozinha. Esses produtos são duradouros? Para falar a verdade, eu já comprei alguns produtos, já faz alguns anos nessas lojas. Eu não sei nem se eu tenho algum produto ainda, né? Mas não posso dizer. Mas eu imagino que deve ter ainda essas lojinhas de 1,99. E aí aqui vem falando assim que no início do século XX, as informações, elas demoravam a chegar, tá? Demoravam meses, poderiam demorar semanas para chegar ao destinatário, ok? Informações, né? Porque uma pessoa precisa mandar para outra, então demorava bastante. Até mesmo cartas, né? Demoravam bastante. É certo que hoje as pessoas que ainda usam o correio para mandar a carta é muito difícil, né? Também tem um tempinho um pouco mais demorado do que você, de repente, mandar uma mensagem, uma carta para uma pessoa pelo e-mail, né? É bem rápido. Então, hoje, numa fração de segundo, em questão de segundos, em questão até de minutos, né? As mais longínquas informações estão ao dispor das pessoas. Informações do mundo inteiro, informações sobre tudo. Você abre o seu Google, você digita ali o nome de um remédio, você digita ali um chá para resfriado. Nossa, tudo aparece. Você digita o nome de um artista, já aparece. Você pode digitar o nome de um filme, já aparece. Quer dizer, você digita qualquer coisa, assim, que você queira saber a respeito de alguma coisa aí do mundo aí fora, de alguma informação. Aí, lá vem uma páginas, né? Um leque de informações, de sites sobre aquele assunto que você digita lá no Google, né? Então, assim, é uma coisa, assim, de questão de segundos mesmo, né? Hoje em dia, graças a toda essa tecnologia, a gente tem informações aí do mundo inteiro que a gente queira saber, ok? Tipo assim, uma notícia, assim, do noticiário. Ah, eu não consegui assistir aquela notícia, mas eu queria saber se digita sobre o assunto da notícia. Vai aparecer também para você. E é uma questão de segundos mesmo, né? Então, assim, hoje, em uma fração de segundo, está aqui no texto de vocês, tá? As mais longínquas informações estão a dispor das pessoas, né? Esses fatos sinalizam a existência de uma grande aldeia global, né? Uma aldeia global, uma aldeia mundial, uma aldeia do planeta, onde todos conseguem interagir e buscar informações através da mídia, da internet, né? Atualmente, olha só, é possível acessar a internet e conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E isso é verdade, né? Eu, uns dois, três anos atrás, conversava com uma pessoa lá da Tailândia, quando a minha filha viajou para lá. E, nossa, eu fiquei tão preocupada assim e fiquei surpresa, né? De repente, você manda mensagem de WhatsApp e vai chegando as mensagens ali, mandando as fotos, eu ia vendo as fotos, que coisa, né, gente? Atualmente, então, é possível acessar a internet e conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, tá? Rapidamente, cruza-se o espaço-tempo. Que interessante, né? O espaço, o local onde a pessoa está e o tempo, né? Quantos minutos, quanto tempo leva para ela receber mensagem, para eu receber, mandar resposta. Reduzindo as distâncias. Então, não parece tão distante. Quando você está conversando com uma pessoa que está, assim, num lugar lá na Ásia, né? No caso, na Tailândia, a gente está aqui na América, nossa, parece que não existe distância. Quando você começa a conversar com a pessoa, a pessoa fica tão próxima de você, através do WhatsApp, através das fotos, né? Que não parece que é tão distante. Por isso que o texto fala assim, Rapidamente, cruza-se o espaço-tempo, reduzindo as distâncias. Esse fenômeno de aproximação dos espaços geográficos é a face mais visível da globalização. A globalização só aconteceu na realidade com todo esse avanço da tecnologia, ok? Até aí, todo mundo pode se comunicar, informações rapidinho, né? Muitas pessoas compram pelo Mercado Livre, tem sites internacionais que você pode comprar as coisas também. Eu já comprei de sites internacionais também uma outra coisa e realmente é bem interessante mesmo, né? Até teve um site que eu comprei e o vendedor, a pessoa, né? Ele começou a conversar comigo pelo WhatsApp, porque eu tava na dúvida de algumas coisas, né? E ele acabou mandando, conversando no WhatsApp, ele falava um portunhol, né? Português misturado com espanhol. Então, foi tão interessante você conversar com uma pessoa, o vendedor, né? Da empresa, né? Que eu pedi. E foi muito interessante, né? Parecia assim que a pessoa tava aqui, que você tava conversando normalmente com a pessoa, me deu todas as informações, me mandou o material, tudo certinho. É bem interessante, né? Tudo isso é globalização, gente. Olha só. A expressão aldeia global foi criada pelo filósofo Herbert Marshall McLuhan para indicar o encurtamento das distâncias graças à evolução tecnológica, tá? Então, quem deu essa expressão aldeia global foi esse filósofo Herbert Marshall, tá? Que significa o encurtamento das distâncias graças à evolução tecnológica, ok? Olha só. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Alguma coisa a mais sobre isso. Aí, aqui. Nós temos um texto aqui bem interessante, aqui na página 60. Vamos lá? Página 60? Vamos lá? Olha só. Tem uma historinha aqui na problematização, ok? O texto a seguir narra um episódio sobre globalização. Vamos ver? Pai e filha assistem um noticiário. O repórter só fala de globalização, então a menina pergunta, pai, o que é essa globalização? A pergunta saiu assim, de repente. Como saem todas as perguntas difíceis das crianças. Mesmo supondo que um pai tem uma resposta para todas as perguntas dos filhos, nesse caso a resposta não veio de imediato, né? Após balbuciar algumas frases sobre o mercado global, a redução de custos de produção e as empresas em escala mundial, o pai vendo que a incompreensão não desaparecia do rosto do filho, encontrou essa explicação que parece tê-lo satisfeito. O pai começou a explicar de um jeito muito difícil, né? Aí o filho estava com aquela cara assim, por que que é isso? Não estou entendendo nada. Aí o pai falou assim, filho, vou dar um exemplo de globalização para que você possa entender. Imagine que há alguns anos o nosso país era um grande fabricante de sapatos. Porque os salários daqui eram baixos e assim os sapatos ficavam baratos. Agora que os salários dos chineses são mais baixos do que os nossos, as fábricas mudaram-se para a China, certo? Quando os salários na China forem maiores do que no Afeganistão, os sapatos passarão a ser feitos no Afeganistão. Porque as indústrias, as grandes indústrias, principalmente as multinacionais, geralmente são instaladas em países subdesenvolvidos onde se encontra uma mão de obra mais barata. Pessoas que vão trabalhar e eles vão pagar um valor baixo de salário para eles. Haverá um dia em que os salários dos afegões serão maiores do que, por exemplo, os de Burkina Faso, né? Nessa altura irão, obviamente, para Burkina Faso. No nosso país, que ficou sem fábricas e sem trabalho, as pessoas serão miseráveis e aceitarão trabalhar por um salário qualquer, inferior aos de Burkina Faso. Então, as fábricas voltarão e as pessoas daqui poderão ter um salário mínimo para sobreviver. Nesse movimento de economia planetária globalizada, calculo que nosso país voltará a fabricar sapatos dentro de mais ou menos 100 anos. Isso é a globalização, entendeu? Então, o pai estava explicando através disso que hoje as empresas, as multinacionais que fabricam produtos para vender, para exportar, elas montam muito as suas filiais em países subdesenvolvidos, onde o imposto é barato, a mão de obra é mais barata. E vai assim por diante. Olha só. E aqui vem trazendo também mais uma coisa interessante que fala aqui nesse texto aqui da página 60. Com a produção em larga escala, feita em países que pagam baixos salários, os produtos são taxados com baixos custos e exportados para países que possam ser vendidos a preços altos. Então, geralmente, esses produtos feitos nessas indústrias, nessas empresas, nos países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é barata, onde os impostos é barato, o produto sai barato dali. E esses produtos são exportados para outros países. Quando chega nesses países, eles revendem por um preço mais alto. Então, sim, isto é. Países que pagam melhores salários e onde a população pode comprar mais. Certo? Então, o valor do produto fica diferente. Muitas vezes, o processo é ainda mais complicado. Um só item, como um computador, tem suas partes fabricadas em diferentes lugares do mundo e montadas no país em que situa a matriz do fabricante. Geralmente, assim, é onde se fabrica os computadores e o fabricante recebe peças que vêm de outros países. Aí tem a empresa montadora em outro país. Com a globalização, o custo de produção e importação das partes de um produto de diferentes países é menor que o custo de produção de um item em um só lugar. Entenderam? Por que que não montam tudo num lugar só? Os computadores, né? Geralmente, as empresas que montam computadores, notebook, eles importam, compram de fora as pecinhas, porque são mais baratas dos lugares que eles compram essas peças. Olha só, com a globalização, o custo de produção e importação das partes de um produto de diferentes países é menor que o custo de produção do item em um só lugar. Porque se fosse produzido tudo em um só lugar, dependendo do lugar, ia ficar bem mais caro, né? Em decorrência disso, as relações muitas vezes injustas e inadequadas do trabalho dos países em desenvolvimento são reforçadas por grandes empresas multinacionais, em nome dos baixos custos de produção e maiores lucros. Porque o que que as multinacionais querem é fazer um produto de baixo custo, né? Mão de obra barata, impostos barato, compra as peças de outros países, né? E aí fica mais barato comprar essas peças de outros países, aí eles montam e eles têm um produto pra vender no mercado. E é lógico que eles sempre lucram com isso, né? Porque você monta uma multinacional num país subdesenvolvido é porque você quer ter um baixo custo. Porque aí o empresário, o dono da multinacional sempre sai ganhando, porque depois ele pode vender o produto dele em outros países que as pessoas ganham bem, podem comprar e podem pagar um preço maior, tá? E tudo isso, lógico que envolve a globalização, porque olha só, você tem uma empresa num país e você vai montar as filiais em outros países. Como é que você consegue gerenciar isso? Como é que você consegue cuidar? Por causa da internet. O funcionário lá tá lá no tablet, no notebook, mandando todas as informações pra empresa principal que tá lá naquele país bem desenvolvido, né? Vai mandando todas as informações, tudo é computadorizado, cada peça, cada produto que entra nessas filiais, é tudo no computador, tudo marcado. E a empresa principal que fica lá num país bem desenvolvido, ela vai através do computador, do note, vai tudo observando, analisando, contando as peças e administrando. Então, se uma empresa norte-americana monta uma filial lá em um país da África, apesar de ter um oceano separando e ser continente diferente, graças a toda essa tecnologia, consegue saber tudo que tá acontecendo. Então, a empresa principal nos Estados Unidos consegue saber tudo que tá acontecendo na filial que montaram, por um exemplo, num país da África. consegue saber tudo, o salário de funcionários, o imposto, tudo é marcado numa empresa, tudo é registrado, né? Fica tudo no computador e, lógico, que o dono dessas empresas e dessas filiais nesses países subdesenvolvidos, eles têm acesso a todas as informações, até mesmo pra tomar todas as atitudes que precisa, né? Diante de alguma decisão que precisa fazer com relação às suas filiais que estão aí pra fora. Uma outra coisa também interessante, que a matéria-prima que se usa pra fazer um produto numa filial, geralmente vem de país subdesenvolvido, então acaba comprando as coisas, até matéria-prima e peças bem em conta mesmo, né? Monta um produto e esse produto vai ser exportado e vai ser vendido, dependendo do local, por um preço bem mais alto, né? Nós vamos até aqui, nessa página 60 do livro, ok? Vocês vão ter um trabalho aí, acho que pra semana que vem, falando sobre globalização, mundialização e aldeia global. Eu quero que vocês pesquisem essas definições, o que é isso, e registrem sempre as pesquisas das aulas programadas, coloquem no caderno de vocês, ok? Até a próxima, tchau, gente! Tchau, tchau!